Oi pessoal, tudo bem? Vamos fazer agora a página da nossa coxila. E a página da nossa coxila é essa aqui, olhem só. Faz de conta. A gente vai colocar ela aqui do lado. Faz de conta. Os três coelhinhos moram com a mamãe coelho no tronco de uma macieira. Brinque de abrir e fechar a porta da casa dos coelhinhos. Depois, cole na árvore bolinhas de papel amassado para imitar as maçãs. Vamos lá, agora a tia Bibi vai só filmar a mão dela, tá bom? E aí vocês vão acompanhando o destacar das folhas e como fica para colar no agosto. Muito bem pessoal, olha só. Nós vamos precisar destacar aqui, olha, o anexo, tá? Então é o anexo 2, que é referente à folha número 15 da nossa coxila, tá bom? Deixa a tia Bibi arrumar a folha aqui para vocês, para ficar melhor para vocês verem. Então eu vou destacar aqui. Primeiro eu vou destacar a porta. Com calma, porque rasga, né? Olha só, vamos destacar a porta da casa dos três coelhinhos. E os três coelhinhos também. Muito bem, vamos lá. Vamos soltar mais uma parte. Pronto, agora vamos tirar o pintado também. Pronto, agora vamos tirar o pintado também. Pronto, agora vamos tirar o pintado também. Soltando as partes. Pronto. Mais um pedaço. Pronto. 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 Soltei todas as partes. Agora nós vamos colar na ordem do que aconteceu, né? A mamãe coelhinha saiu e os coelhinhos saíram da casinha para brincar. Olha só, essa é a portinha. Aqui está escrito, dobre aqui. Então vai ter que fazer uma dobrinha. Mamãe e papai ajudar nessa hora, tá bom? Dobrar e passar cola para poder colar ali na porta. Tem que segurar um pouquinho porque senão solta. Cola aqui na árvore, segura um pouco. Aí depois vocês podem deixar que eles escolham o lugar que eles querem pôr os três coelhinhos. Eu vou pôr eles brincando aqui na floresta, tá bom? O marrom aqui, o pintado e o branquinho, tá? Brincando de entrar e sair da árvore, ó. Fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto. Muito bem. É igual aquela música, né? Abriu, fechou. E assim ficou a folha da Tia Vivi. Olhem só os três coelhinhos na floresta. Aqui também está escrito para fazer bolinhas de papel crepom. Pode ser folha de revista, folha de jornal, folha que vocês tiverem em casa. Fazer várias bolinhas e colocar aqui na árvore para representar a maçã. Tá bom? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!